Minha querida, agora! Minha querida, vamos morena cantar e dançar Um frebo gostoso e ardente, volto com a alma da gente Para você não sair do compás, segure meu bem no meu braço E vai repetindo o que eu faço Segure meu bem no meu braço e vai repetindo o que eu faço Obrigado, morena! Sonhei que estava em Pernambuco Fiquei maluco quando o frevo passou Mas quando estava no melhor da festa Ora essa alguém me despertou Quando acordei, ai, ai Até chorei, ai, ai Tudo mentira, ai, ai O que sonhei Agora vou brincar Um frevo eu vou dançar Um frevo eu vou cantar Só pra me consolar Um frevo eu vou lá A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.